É o Rogério, que é o jogador de lado, e quem tem que armar é o Wesley. Então o São Paulo aí vai na cadência, nós vamos ver nos melhores momentos. O São Paulo demorou quase 15 minutos para dar um chute no gol, que teve dificuldade. O novo horizontino, o Guilherme, falou, meu time vai marcar e vai atacar. Não, o time dele marcou muito bem, tentou tirar os espaços do São Paulo. Mas atacar só nos chutes de fora da área, quase nada. Aí no lance do pênalti, você vê um belo lançamento do Michel Basso. Ele tocou no Rogério, o Rogério foi muito esperto. Ele deu o drible e o Anderson não teve o que fazer, né? Ele deu um tapa na bola, errou a bola, uma cobrança com categoria, né? Goleiro de um lado, bola do outro, um a zero. E a comemoração que eu acho que é a mais importante, né? É que acho que pra mim explica tudo. O grupo tá muito bonito, todo mundo se abraçando, todo mundo... Se tem algum problema é fora de campo, de torcedor com o jogador. E tudo bem, cada um faz o que quiser. O São Paulo, indiferente a isso, após o gol, eu acho que o São Paulo passou a valorizar muito a posse de bola, teve uma lentidão enorme e aí facilita pra quem marca forte. Se você não tem velocidade no contra-ataque, o Novo Horizontino, ultrapassando o meio campo, errou muito o passo. Tanto que ele não conseguiu chegar na cara a cara com o Denis. Ele dependeu de chutes de fora da área. E o São Paulo, não. O São Paulo, quando recuperava essa bola, ou tocava de lado ou tocava pra trás. Nunca em profundidade. Então foi um time do Novo Horizontino, esperava mais.